Olá, bom dia. Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, faz leilão de linhas de transmissão de energia em seis estados. Presidente Jair Bolsonaro participa da inauguração de mais um radar de vigilância do espaço aéreo brasileiro. E ainda, país chega a 100 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 aplicadas na população. Quinta-feira, 1º de julho, o Brasil em Dia está no ar. Agora são 8 horas da manhã, estamos ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. A gente começa com essa informação importante. O Brasil ultrapassou a marca de 100 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas. Em 24 horas, mais de 2 milhões e 200 mil pessoas foram imunizadas. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil é o quarto país que mais vacinou no mundo com pelo menos uma dose da vacina. Vamos aqui no telão com os números exatos da vacinação contra a Covid-19 pelo país. O Ministério da Saúde já repassou 135 milhões, 60 mil, 376 doses a todos os estados. As doses aplicadas somam 101 milhões, 476 mil, 804. As pessoas que vacinaram com uma dose são 74 milhões, 354 mil, 809. E as pessoas que foram vacinadas com a segunda dose ou dose única já são 27 milhões, 121 mil, 995. Profissionais da área da saúde e assistência social serão treinados para atender pessoas em vulnerabilidade social com doenças como HIV e tuberculose, por exemplo. A ação é uma parceria do Ministério da Saúde e também do Ministério da Cidadania. Com o acordo, profissionais do Sistema Único de Saúde, SUS, e do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, serão capacitados para melhor atender pessoas em situação de vulnerabilidade social que tenham HIV, hepatites, ranceníase e tuberculose, e para a prevenção da sífilis congênita. SUS e SUAS são nossas prioridades, não é, João Roma? E estaremos juntos para capacitar esses profissionais para atender problemas tão antigos, problemas milenares. A rede de assistência social no país conta com quase 8.500 centros de referência, CRAS, 2.800 centros especializados, CRAS, e 6.500 unidades para acolhimento de menores, idosos e pessoas com deficiência. A política pública eficaz, que tem resultados colhidos na ponta, em forma de benefícios para a população, precisa ser feita com muita colaboração, união de esforços e informações compartilhadas. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, leiloou mais de 500 quilômetros de linhas de transmissão de energia em seis estados. As empresas vencedoras vão investir mais de R$ 1 bilhão e a expectativa é de que isso ajude na retomada da economia e traga mais segurança na operação do sistema. Cinco lotes de linhas e subestações de transmissão de energia elétrica foram leiloados em seis estados brasileiros. As propostas vencedoras apresentaram menor remuneração anual pela construção e manutenção das linhas. No Acre e em Rondônia, as instalações foram arrematadas pelo valor de R$ 38,621 milhões, a maior quantia deste leilão. Já o lote do Rio de Janeiro foi arrebatado pelo valor de R$ 30 milhões. Mato Grosso fechou o lote em R$ 12,5 milhões. Em Tocantins, o lance foi de mais de R$ 4 milhões. E no último lote, o estado de São Paulo venceu a proposta com a menor remuneração no valor, quase R$ 10 milhões. Essa é a contribuição do setor elétrico para a retomada da economia do país. Vamos gerar emprego, vamos gerar renda, vamos gerar desenvolvimento. No total, esses empreendimentos devem receber investimentos superior a R$ 1,3 bilhão. Segundo a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, são 515 quilômetros em linhas de transmissão e 2.600 megavolt amperes em capacidade de transmissão. As subestações devem ser entregues em até 60 meses, gerando mais de 3 mil empregos diretos. Importante nesse momento em que o país vive uma crise hídrica, estamos tendo a expansão das nossas linhas de transmissão, que são fundamentais para o intercâmbio de energia entre as várias regiões do país, dando mais segurança na operação do sistema, como também dando mais flexibilidade ao operador. E na área de transportes, o investimento privado superou R$ 9 bilhões em 2020, um aumento de 11% em relação a 2019. E segundo o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que participou ontem do programa A Voz do Brasil, os leilões vão continuar. Nós teremos o leilão, por exemplo, o novo leilão da rodovia Presidente do Ultra, a ligação do Rio de Janeiro para São Paulo. Vamos gerar ali R$ 15 bilhões de investimentos com redução de tarifa. A gente vai conseguir diminuir a tarifa para o usuário em 35%. Teremos o leilão da primeira privatização portuária do Brasil, que vai ser do Porto do Espírito Santo. O leilão da BR-381 Minas, que é algo tão aguardado pelos mineiros, que vai proporcionar a ligação, a duplicação de Belo Horizonte até Governador Valadares, também da 262 Espírito Santo. O leilão da 493 Rio com a 116, a ligação do Rio de Janeiro para Governador Valadares e o Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, o maior arrendamento portuário da história, que vão ser os terminais de líquidos do Porto de Santos, na área da Lamoa. E já estamos preparando a privatização do Porto de Santos, as concessões do aeroporto de Congonhas e do Santos Dumont. Foi inaugurado ontem mais um radar de vigilância do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro. O equipamento fica em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. É o terceiro instalado naquela região, já que o Estado faz fronteira com dois países, a Bolívia e o Paraguai. A nova estação de radares foi acionada oficialmente pelo presidente Jair Bolsonaro. De Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, Bolsonaro se comunicou com o piloto do Super Tucano A-29. O sistema inaugurado conta com uma nova geração de radares com capacidade de detectar aeronaves a longa distância. O objetivo é modernizar e ampliar a rede de vigilância do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro. Aqui estão localizados o bioma Pantanal e uma das maiores reservas de minério de ferro e de manganês do Brasil, que contarão com a cobertura do novo radar LP-23 primário e RSM-970, o secundário, da novíssima estação radar aqui de Ponta Porã. A nova tecnologia permite monitorar o chamado tráfego não colaborativo de aeronaves com drogas, cigarros ou qualquer tipo de contrabando. Quando o radar faz contato e identifica um avião voando em baixa altitude, sem plano de voo aprovado, ou que não quer se comunicar, a Força Aérea Brasileira é automaticamente alertada e toma os procedimentos necessários. Além de Ponta Porã, as cidades de Porto Murtinho e Corumbá também já contam com esse tipo de equipamento. Ao todo foram investidos mais de 120 milhões de reais. Isso nos proporcionará paz e tranquilidade. Nos proporcionará um combate também, além de ilícitos, um ilícito dos maiores, vamos entender, o tráfego de drogas e armas. O programa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento oferece treinamento no campo para estudantes e recém-formados em ciências agrárias. É o AgroResidência que insere o jovem numa comunidade agrícola para vivenciar o dia a dia de um produtor familiar. Da sala de aula para o campo, o agroresidência é voltado para jovens de 15 a 29 anos, estudantes ou recém-formados. O aluno de agronomia, engenharia florestal, zootecnia, medicina veterinária e cursos técnicos do setor vai conhecer, na prática, o dia a dia em pequenas fazendas e cooperativas. Aquila, que fez curso técnico em agroindústria e trabalha em uma cachaçaria em Pernambuco, já está de malas prontas. A principal contribuição desse programa para a minha formação profissional está interligado ao conhecimento construído durante toda a minha formação acadêmica. No total, 76 instituições foram selecionadas no primeiro edital, garantindo o novo estilo de aprendizado a 943 jovens. Este programa aumentará em muito a empregabilidade desses jovens, mas também aumentará em muito o acesso à assistência técnica daqueles que recebem as informações desses jovens que estão formados ou recém-formados. Os projetos apresentados tinham que especificar o local de imersão, o tipo de atividade a ser desenvolvida e o aprendizado a ser vivenciado. Entre os escolhidos, 35 são do Nordeste, 15 do Norte, 8 do Centro-Oeste, 8 do Sudeste e 10 da região Sul. Mais de R$ 17 milhões serão repassados pelo Ministério da Agricultura, em forma de Bolsa Educação para alunos e professores orientadores. É o caso do Marcelo, engenheiro agrônomo que prevê grandes resultados na experiência. Poder contribuir com o manejo e a conservação do solo é de grande relevância, pois o solo é a base de um sistema produtivo. No turismo, nove capitais de cinco regiões vão fazer parte de um projeto para o desenvolvimento de destinos inteligentes no Brasil. A ideia é transformar essas cidades em passeios inovadores. Durante o lançamento do projeto, o ministro do Turismo, Gilson Machado, ainda falou da reeleição do Brasil para o Conselho Executivo da Organização Mundial de Turismo, órgão que vai liderar a agenda de recuperação do setor pós-pandemia. A pandemia mudou a rotina de quem gosta de viajar. Segundo dados do Ministério do Turismo, cerca de 11 milhões de brasileiros que optavam por pacotes para o exterior, agora estão conhecendo mais o próprio país. Pensando no potencial turístico brasileiro, o governo lançou um projeto piloto para tornar os destinos nacionais mais competitivos e para ganharem mais espaço no período pós-pandemia e atrair não só visitantes daqui, mas trazer turistas estrangeiros para terras brasileiras. O projeto Destinos Turísticos Inteligentes foi idealizado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e o Ministério do Turismo e pretende transformar cidades turísticas em destinos que possibilitem experiências inovadoras e únicas aos visitantes. Utilizar a tecnologia para melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem naquele local, mas também favorecer o turismo, favorecer a utilização dos recursos naturais de forma sustentável através da tecnologia também para que nós tenhamos a melhoria do desenvolvimento econômico e social da região. O modelo foi desenvolvido com base nas experiências positivas da Espanha e Argentina, países com forte potencial turístico. Dez capitais de cinco regiões brasileiras darão início ao projeto piloto que futuramente será levado para outras cidades do país. Uma das capitais escolhidas para essa primeira etapa foi Salvador. Nosso desejo é transformar Salvador numa cidade histórica, cultural e inteligente. Então essa parceria que nós estamos firmando com o Ministério do Turismo vai contribuir, vai somar para que juntos nós possamos instituir esse novo conceito. Durante o lançamento do projeto Destinos Turísticos Inteligentes, o ministro Gilson Machado falou da reeleição do Brasil para o Conselho Executivo da Organização Mundial de Turismo. Órgão que vai liderar a agenda de recuperação do setor pós-pandemia. O nosso país tem um dos maiores potenciais do mundo na retomada e o mundo todo vai querer turismo de natureza. Vai querer o que o Brasil tem e outros países não têm. Que a gente consiga construir um equipamento que realmente auxilie o turismo, que realmente se transforme em emprego e renda para a população. Tem vontade de viajar, né? Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens de hoje nas nossas redes sociais. Uma ótima quinta-feira para você e até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri